O SENHOR É TUA LUZ Crees que o SENHOR, PAI AMOROSO, pode reconstruir a tua vida? Crees que Ele, DEUS, O TODO PODEROSO, é tua LUZ, SUSTENTO E GUARIDA? Se tua fé não for vacilante, o Criador já começa a reerguer e a fortificar com carinho e cuidado as frágeis paredes de tua casa, oferecendo-te dons revigorantes, mostrando-te que sua Palavra tem poder e veloz voa em fortes asas. Hoje, esta mesma e cumpridora Palavra está anunciando aos teus inimigos que o SENHOR está contigo e que tua alma e coração, por ela, estão iluminados e seguramente blindados. DEUS És um TEMPLO COM NOVOS FUNDAMENTOS E COM FINOS ACABAMENTOS, ENFIM, AGORA MAIS FORTE E ACONCHEGANTE, POIS, PELO SÁBIO CONSTRUTOR, FOSTE REVIGORADO. Deus, com seu infinito amor, nunca deixou de te olhar e abençoar e te diz agora enviando o Consolador. Tenhas fé, calma e forças para lutar. Minhas bênçãos em tua vida são, para ti, águas cristalinas cheias de vigor que jamais irão se secar. Minhas bênçãos em tua vida são, para ti. Minhas bênçãos em tua vida são, até a minha vida são, até a minha vida são, até a minha vida. Minha bênçã em tua vida é saudável, então há de te ouvir e? Legenda Adriana Zanotto